Bom dia, o sol já nasceu lá no fazendinho O Nanan pega as minhoquinhas Pra poder pegar umas isquinhas O Nanan é namorado da Carol Levanta, o passarinho já pulou da cama O Lele me não fala, não adianta Ele tá com o bigodinho da régua Ei, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Deus no comando aí Estamos aqui pra poder pegar as minhas Olha lá, irmão Olha só o tamanho dessa lá, rapaz Olha só o tamanho desse menino Pegar uns caras, pessoal, olha lá Pra pegar umas traíras no rio Guiraí Nunca mais vamos no Guiraí Vamos lá pegar umas traíras hoje Eu, Guilherme, umas 5, vamos aumentar 6, né? Pegar aqui umas isquinhas E que nosso Senhor Deus Vamos usar Vamos usar aqui na barragem Mata pra dentro Que nosso Deus venha abençoar todos vocês Que o nosso Deus possa colocar as santas mãos sobre cada um de vocês Porque nós sem Deus não é nada Que Deus venha olhar por cada um de nós E nos abençoar cada dia mais Dê sua santa proteção Abre porta pra você que precisa e necessita De preparar o melhor No dia de hoje Porque sendo Só Deus pra fazer isso por nós Deus te abençoe, meu amigo Deus entra com a providência Naquilo que você mais precisa E te dê a vitória Até mais Já, já Vamos pegar os peixes pra vocês aí Fazer uma pesca top de traíra E com varinha de pegar piau no rio, beleza? Tamo junto Deus no comando Curte e compartilha aí Pra ajudar o nosso trabalho, beleza? Valeu Vamos lá, vamos pescar Vamos lá, vamos ver Tá pegando bem Esse aqui já pegou uns 3 já Aí você é quase garantido já Aqui é assim, ó Colocar e pegar E pega Falar que não pegou peixe hoje, né? Pelo menos as iscas você pegou, né? Olha esse carazinha Que coloração mais linda Que esse caça aqui tem Parece bem caralhinha Nossa Olha, hein? Ele é lento pra comer também, né? Agora você não gosta de uma comidinha, né? Aí, manda outro pra dentro, hein? Vamos ver se é bom, né? Vamos lá Vamos pegar mais uma isquinha Vou aí pro rio Nas águas do Guiraí Olha o lugar dos peixes Olha aí, ó Maravilha Aí, ó Pega mais um aí pra garantir Mais um só tá bom, né? Depois disso daí Eu pego outro aí pra lá Olha aí É a minhoquinha aí, ó Opa, pênalti Vamos lá Mais uma Mais uma na minhoca Ui Eu quero falar Que vocês falam que o Guilherme não pega peixe Coitado Vocês falam que ele é o pior na pescaria dos três Então você vai pegar mais cará hoje, pelo menos Quando eu ganhar dele atrás, né? Eu peguei mais cará que você Aí fica feio você falar isso, não viu, Guilherme? Olha lá Fica ou não fica, Guilherme? Porque é muito fácil pegar cará, né, Guilherme? Acho que é o peixe mais fácil do mundo, né, Guilherme? Claro Bora triar pro rio, gente Bora lá Aí eu te pergunto Se estourar É pra dentro Olha Grama pontuante, ó Sambalelé tá doente Fica com a cabeça quebrada Sambalelé precisa água Medo umas boas pra um lado Aí Ó Não, Yara Tchanananana Esse mato vai estourar Estourar O cara vai um meio metro pra baixo Um metro Vai Rapaz, acho que não é uma breja que passa Eu acho que passa Dá uma olhada, gente O lugar que a gente para Que breja é esse, cara? Guilherme, meu Deus Olha só o tamanho Dessa Pântano, cara Trazesse bambu Se não, não passa, não Tô em cima de uma ilha aqui E com água Olha só o lugar, velho Ele até é doido Um pântano mesmo, hein O morado é da Sucuri Ih, como é que não atravessar Esse bagulho aqui, cara? Olha Você até é doido Olha os pau aqui ainda Olha o outro nele Olha só Que ponte é essa Atravessar esse bagulho Deus é pai pra atravessar um lugar desse Dá pra até tomar banho Não quero cair não, hein, galera Meu Deus do céu Agora é a hora da verdade Vai cair não Olha só, vai Olha só, Guilherme Olha Eu não sei Eu vou arrastar o pé Olha, Rafael Bocou o peixe ali Olha lá Mas, rapaz Tô fazendo o pé do jejum Vem, velho ainda Você acha que quer pescar aqui também? Aham É, meu Deus Eu tanto me arrependi Que tô vindo aqui Acordar Da sacola da varuz Isso aqui é tudo Pântano mesmo O cara cair é tolo Agora você gelou, tá na alma É o cabelo do braço Deus, meu Deus Foi um pouco Ainda bem que tem outro pau Ah, graças a Deus Fiquei com medo agora Agora eu quero ver Guilherme atravessar, gente E olha Tem peixe mesmo aqui Mas quem é arrepescado no lugar desses Deu meu Deus Fica dentro do pântano Já tem um lugar pra ir embora Ai Ai Pega o segundo Tem dois aí Tem um do outro lado do bambu Tem outro Você divide o peso Pra um peso tudo no mesmo não Que você vai quebrar Bicho é pequenininho Não cai não Só eu mesmo Que sou o peso Dá pra cair Pesado Se cair aí Você pode segurar esse bambu Que atola até A bota perde Ai, o peixe cai descalto Rapaz Tola bonito Fé Passou Agora vamos pro rio Vai lá Só atorar esse resto aqui De braquearão aqui Pra chegar no rio aí E tentar pegar umas traíras Olha o chão Que boas A água tá bem barreira Do rio Pescar aqui nessa Começa aqui Pescar uma traíra Olha o pedaço de carazinho De isca Vamos ao pequeno Fedor de capivara Aí, ó Esquei Olha Pescar um pedaço de carazinho Boa Espero que não é pescar de boa Não é pescar de boa Vai ter uma varinha Desses aí Vou pôr uma boia Bem Põe uma boia Meia perto Pessoal Da Da linha Que é meio raso Depois eu mostro pra vocês Esse traí Verá gigante Deixa lá a volta Você quer a beira? Pernailongo Pernailongo Brabo da pomba Pode ser Olha lá Ó Iuhuuu Traíra safra Vou pegar mais Aqui, ó Olha que ela roda Ela tá lotada Vou pegar ela já já Quer ver? Traíra Um pouco mais grande Tem lugar pra ficar bem Não deixa eu ver aqui, ó Daqui a pouco volta Ó Olha só Olha só Tá carregando Olha só O tamanho dessa lapa Olha só Hoje é o dia das grandes Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é as pequenas Atacadas Olha lá Oxi Traíra pulou pro rio Carrega Olha lá Carrega Isso daqui é lapo Isso daqui é lapo, hein Olha só O tamanho Ota Deixa o pescador traíra Ninguém vai tirar uma hoje Só que essa aqui é pro capão Meu Deus, véi O que é a trânsula, dona? Pode ir pra mim O trem não dá nem um pão, meu Deus Não, não Acho que ainda não Nem um Acho que oito Ela pegou Foi pra ele até agora Aliás, ela não pegou nenhum Só brincando com essa trairinha Deve ver a dona Será que a água levou embora? Olha lá Olha lá, gente Meu Deus, véi Roubou a isca Olha, gente Tem uma carregadona bonita aqui, ó De traíra manhosa Olha lá, ó Dá sonhada Tá, traíra pequenininha Se não for piranha também Hum, é piranha Pensei que era uma traíra Vamos ver se a gente consegue pegar uma grandona aí E aí, cambada de abençoado Estamos atrás de um outro lugar Que ela só tem trairinha E só pequenininha Como vocês viram Que punhada Olha, estão aqui se quebrando Esse mar com essas varas Gente, que lugar lindo Hum, look at Tem mais minha torta aí, cambada Lugar que é difícil Mato do que E mais, tá sem facão Facão, perdi Perdi, escada da bainha A benção E a sua cabeça Meia uca Pra perder as coisas O mato da poma, hein, Guilherme Meu amigo Cê tá é doido Mais uma disputa Pra chegar nos lugares bons Pra ver se pega a traíra Vamos lá Aí, cambada Lugarzinho topo aqui Travessemos aqui Estamos aqui Voltando no Guilherme Pra Fazer reconhecimento dele de novo Pra ver como é que ele tá Viu, tá meio cheinho ainda Tá notinha pra pescar de morinete Tem que ter as isca boas Agora nós não sabemos se não é pesca de morinete Vamos testar uma hora Pra ver aqui Com as isca boas de noite Vamos ver se nós pegamos Um pintado perdido Só ter um pouquinho de paciência Não testar ele Se Deus quiser vai dar bom Daqui a pouco vamos subir Pra ver como é que tá lá pra cima E tenta pegar umas traíra Aqui nessa agulha Que aqui deve ter Perdemos a traíra Aqui agora Pessoal Vamos ver se ela volta Cara Não dá nem pra mostrar pra vocês Ela colocou na minha boa Depois foi nas outras Pode ser outra Vamos ver se ela volta Aqui nessa graminha Aqui Fica tentando ela Pra se ela volta E é grande né Não é pequenininha não Olha lá Catou Quer ajuda? Deixa ela levar Pode ser que eu gravo Dá pra minha mão Ó Ó a boia Ó Ó Ó a boia Olha só Olha só O tamanho Dessa vapa Quantos quilos Dez Tá cheio de barro Com o dedão Cheio de barro Tá Tá não Olha lá Vem Aí Tá O meu filho Vou soltar a traíra Aqui Ó Olha só Rafa Olha só Chapa de uma traíra Vazou Pegar mais Vamos pegar mais Olha só Pessoal Vocês podem ver Aqui O Guilherme Todo moiado Eu Vixi Eu dei Tô dentro Da água E eu ajo Aí aqui Com medo Passou em chama De abelha Aqui agora Eu sei pra onde Eu sei pra onde Eu sei pra onde Eu sei pra onde Tá ali Eu acho Acho que elas tem Uma coisa Dentro daquela mata Eu ia mergulhar Eu ia mergulhar e ficar com o nariz pro lado de fora Só pra isso aqui Tipo respirando pelo dentro de chapéu Rapaz Que medo Cara Eu não quis gravar Eu fiquei com medo Tirar o celular e gravar Não é doida As abelhas passaram Bicho Quando a abelha passa Por cima Você tem que ficar Deitado no chão Fiquei Eu sei disso Olha a minha coisa Olha aí Também É melhor o cara sujar tudo Do que tomar uma ferro De abelha Homem Isso até é doido Eu fiquei de quatro Que nem besta Aqui ó Aqui ó O lugar aqui ó Com medo É doida Aí cambada Estamos num lugar Que nunca pesquemos Não era água Aqui né Não era lagoa A lagoa é lá Que você está vendo Lá atrás E aqui do lado Aqui ó E ali está o rio Vamos estourou Veio água aqui ó Com força aqui ó Aí virou essa lagoinha aqui Vamos pescar nela Nunca pesquemos não Vamos ver se nós pegamos As traíras aqui hoje Vamos testar Eu acho que pega né Ah pega Não está saindo muito Por causa Eu acho que ela está meio barrenta Ou não Ela está barrenta mesmo Mas vamos pescar A traíra sempre gosta Esses lugares Ficar tentando elas aqui ó Aqui é um lugar mais Mais limpão Com menos ar Para poder ter abeia Mas nós está também Era Só que ela se passou O cara na hora O cara não quer nem saber De gravar O cara só deita Medo da pomba E fica quieto né É A abeia é mais perigoso Que tudo A abeia dá para brincar não O único jeito ali Se não fosse Ficar deitado Era pular pela água né Tinha que pular Fazer o que Tá bom Graças a Deus Não deu nada De errado Os livramentos A oração Deus escuta E livra Eu acho que deve Será que não ia cobrar não Rafael Sei Eu acho que é Deixa eu carregar bastante Se isso que tiver toda macetada É cobra Aí cambada Como é que ficou esse lugar Ficou top Estava acabado Agora vamos esperar Que fique assim Dá para pegar umas traídas Aqui Ficou Dá para pegar umas traídas Agora Só Vamos ver se pega umas traídas Aqui Aí gente Vamos tentar aqui Nessa valinha Aqui Que é a boca Uma boquinha Que sai para o Rio Guira Olha o poção Que tem aqui Dá uma olhada Olha onde estou Esse marinete Minha carretilha Olha Não vem com as isca Boa pescar aqui Com os lambari Tem que ser lambari Vamos pegar umas lambari E vir aqui pescar Por enquanto Fazendo o que dá para fazer Não adianta não vai querer fazer O que não dá Porque não vai pegar Entendeu Mas uma hora Vamos pegar uns lambari E vamos vir aqui Nesse poço Tentar pegar Então tentar pegar umas traídas Aqui Para poder ver se Melhor aqui Porque por enquanto Isso é pouco Caio Vai besta Gente Mostrar para o pessoal O lugar que não estourou Para poder sair Para não pegar as abelhas Não tem que passar No mesmo lugar não Olha o buraco Arão O rio é lá na frente Que não estourou aqui Aí batia a água Que não tem aqui Assim O joelho E o mato Batia para cima do peito Vamos sair da mata Aqui E finalizar o vídeo Para vocês Aí Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Não teve muito peixe Botar um esculpim Infelizmente Finalizar o vídeo aqui Ficar bem quietinho Por causa de abelha Tá pessoal Até o próximo vídeo Tamo junto Deus no comando Agora torar essa mata Aqui e vazar Valeu Tchau 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 Tchau